Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tona Roça Pessoal, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como se faz a polinização artificial da graviola Muita gente perguntando aqui no canal, Gilson, mostra como faz a polinização manual, a polinização artificial Vou estar mostrando para vocês no vídeo de hoje e vou estar dando algumas dicas, tá bom? Então pegue aí papel e caneta e anote tudinho para você fazer aí também No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é feita a polinização artificial da graviola Muita gente tem problema com o enchimento do fruto de graviola Acontece muito isso aqui, o fruto ele fica meio torto, meio deformado Isso se dá porque na maioria das vezes a gente deixa a polinização por conta do besouro, por conta do inseto O inseto acontece o seguinte, ele entra aqui na flor, para polinizar a flor Ele entra de um lado aqui, aí ele caminha um pouquinho aqui, ele sai dessa flor e vai para a outra Então o que vai acontecer? A graviola vai encher bem um lado e o outro ela vai ficar um pouquinho meio torta Ela não vai ter o enchimento por completo Quando você faz a polinização artificial, você vai utilizar um pincel, um pincel fino Você vai estar recolhendo o pólen e você vai estar abrindo a flor e fazendo a polinização Em toda aquela partezinha feminina do fruto da flor, da graviola Então você vai ter um enchimento maior do fruto, você vai ter aquele fruto bonito, volumoso e um fruto padrão Bem pessoal, para estar fazendo essa polinização, é necessário que você retire flores assim, ponta de galha Flores assim, que dá na ponta da galha Por que a gente tira a flor e dá na ponta da galha? Porque pessoal, o que acontece na maioria das vezes Uma fruta que dá aqui, dificilmente ela vai alcançar o peso de uma fruta que dá aqui nessas partes aqui do tronco Nessa parte de lenha aqui do tronco O fruto que dá aqui, ele vai receber toda a carga de energia da planta Então o fruto que ele vai crescer mais, vai ficar um fruto mais volumoso Além de que o fruto que dá aqui na ponta da galha, você vai ter um problema sério O que a sua planta, o que vai acontecer? Ela começa a pesar, digamos que é um galho ainda fino Aqui a gente vai fazendo a poda, para que esses galhos vão engrossando Mais um fruto aqui, de 3 a 4 kg, vai acontecer isso aqui O que pode acontecer? Tensionar aqui e essa galha acabar quebrando, acabar rasgando e acabar deformando a sua planta Então você vai retirar as flores que dá na ponta da galha Para estar fazendo a polinização nos locais aqui Onde tem um galho e tem mais força Galhos mais grossos, galhos firmes, que não servem facilmente Você vai ter frutos maiores e não vai ter esse problema aí De estar quebrando as suas galhas das suas plantas aí Outro fator, você vai colher a flor quando ela estiver nesse ponto aqui A flor da graviola é o seguinte Hoje ela está aqui, desse jeito que ela está aqui Ela está ativa a parte feminina dela Ou seja, se eu tivesse recolhido o pólen aqui ontem De algumas flores, hoje eu faria a polinização dessa forma aqui Essa parte de dentro aqui é a parte masculina, é onde solta o pólen E essa parte de fora aqui, redondinha, é a parte feminina, é a parte onde vai se criar o fruto da graviola Então você vai pegar o pólen e vai passar nessa parte aqui De forma circular Pode passar bem levinho, de forma circular Para que você consiga polinizar todos os pontinhos aqui Polinizar, fecundar todos os pontinhos aqui do seu fruto Então você vai ter um enchimento do fruto O fruto vai crescer de forma padrão Então, você vai ter que colher essas flores aqui um dia antes Observe que a parte masculina está rígida aqui O pólen não está soltando, ele está rígido Porque a parte que está ativa hoje é a parte feminina A parte masculina só vai ficar ativa nessa flor aqui amanhã Então amanhã toda essa parte aqui do pólen Ele vai estar se soltando Essa parte rígida aqui da flor Que é onde fica o pólen Isso aqui, amanhã ela vai estar se soltando Então o que você vai fazer? Você vai retirar essas flores aqui Você vai retirar essas flores aqui As flores que começou a abrir Que estão nesse ponto aqui Está nesse ponto aqui As flores que estão assim, lá na ponta da galha Meio que abertas Você vê que ela está com a parte feminina ativa Você vai retirar, vai levar para casa E vai deixar ela lá Colocar em um recipiente E vai deixar ela dormir ao sereno No outro dia, pela manhã, quando você pegar Você vai perceber que essa parte aqui Você vai arrancar as pétalas Você vai perceber que essa parte aqui Ela vai estar se soltando facilmente Vai estar se soltando facilmente Você não vai retirar com a mão Você não vai ter necessidade de fazer isso aqui Que ao você pegar e retirar as pétalas Ela vai estar soltando Você vai pegar Ou uma folha Pode ser uma folha Uma folha de cubaçu Vai servir, mas no seu caso Você não vai ter uma folha de cubaçu Você vai pegar uma folha de mamona Ou até mesmo um copo descartável Uma vasilha plástica Mas o importante é que você Forre de folha Você vai fazer uma coleta Vai colocar aqui na folha Todo esse pólen E coloca dentro de um recipiente Ah Gilson, por que isso? Porque você tem que imaginar Que o pólen está lá dentro da flor Ele está em um ambiente totalmente protegido Da flor A partir do momento que você tira E coloca em um recipiente plástico Ele vai começar a esquentar Vai começar a aquecer E corre o risco de você perder o seu pólen Então ele não dá certo a polinização Você vai colocar uma folha assim Para simular o ambiente da flor E você pode colocar em um recipiente plástico Então você vai chegar nas flores que tiver Vai recolher o pólen aqui Que você com o pincel Você vai passar o pincel aqui Vai chegar na florzinha aqui Vai chegar na florzinha Vai abrir ela Vai abrir ela Vai observar que a parte feminina ali Está ativa Ela está bem brilhosa A parte feminina Então você vai estar passando esse pólen Aqui Você vai estar passando assim Em formato circular Passou uma vez Passou duas Passou três Pronto Essa aqui já está polinizada Com dois dias O que vai acontecer? As pétalas vão cair E vai se formar Com esse botãozinho aqui Pode mostrar bem de perto Vai se formar esse botãozinho aqui Observe só vocês Que a parte masculina Onde estava A parte masculina Onde estava O pólen Se soltou Ficou apenas a parte aqui Feminina Que vai se criar O fruto Da graviota Alguns dias pessoal Ele vai estar assim Dessa forma Ele vai começar a desenvolver Esse aqui Foi polinizado Pelo besouro Você vê que tem Uma deformidade aqui Nessa parte lateral Deformidade pode acontecer Pela polinização mal feita Que as vezes É o caso do besouro As vezes ele não poliniza Totalmente Pode ter uma deformação Ou pode ser a broca Também Que entra na flor E já começa A corroer o fruto Desde pequenininho Então você tem que ter O controle aí De pulverização Com mais alguns dias O fruto vai estar Assim Já bem crescidinho Já praticamente Um fruto de graviola E um birro A gente chama de birro Formado E daí pra frente Agora Ele vai desenvolver Vai ganhar tamanho Vai ganhar volume E peso Então essa é a forma De se polinizar A graviola Então galerinha Tá aí o Gil Aqui ó O Gil tá aí Colocando a sacolinha Daqui a pouco A gente vai tá gravando Outro conteúdo Pra vocês mostrando Esse trabalho aí Esse foi o vídeo de hoje Mostrando pra vocês Como é feita a polinização Artificial Da graviola Se você gostou Desse vídeo Deixe seu joinha Deixe seu comentário Aqui abaixo Se ficou com dúvida Comente aqui abaixo Também Pode perguntar A gente vai tá respondendo Aí todos os comentários Tá bom Valeu Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo